Hoje eu fui no zoológico de São Paulo. Daí eu vi um lago, vi uns pato no lago, vi um tucano na gaiola, vi uns periquito na gaiola, vi um gavião na gaiola, vi uma galinha da Angola na gaiola, vi um ser humano na gaiola, vi outro ser humano na gaiola, vi uma girafa na casa dela, vi outra girafa, outra girafa, vi duas girafas sem pescoço, um elefante, um elefante sem tromba, uma pomba, vi uns flamingos, vi mais flamingos, vi uma flamenguista, vi os flamingos com a flamenguista, dancei flamenco com a flamenguista, vi um flamingo de pelúcia, vi um leão de pelúcia, brinquei com o tigre, mais pelúcia, brinquei com as cobras, vi um macaquinho de pelúcia, vi um macacão de pelúcia, vi um macaco de verdade, brinquei com os macacos, vi um jacaré, um sapo, um sapo em cima de um sapo, eles são casados, um bicho camuflado, um mico leão dourado, a Ivete Sangalo, vi um cagado, outro cagado, caguei, comi, caguei de novo, vi uma planta, uns galhos, uma árvore, outra árvore, uma árvore vermelha, uma plantação de orelha de Shrek, uma casinha camuflada, uma casinha da Coca-Cola, vi pessoa vendo bicho, mais pessoa vendo bicho, dois caras num trator, peguei carona e fui embora do zoológico.